Me alucina Me alucina Me alucina Me alucina Me alucina Olha que pessoal Tem tudo no salão É a minha menina Nos lares da cidade Com a namorada Ela tava na minha mão Quando ela mexe só com dinheiro É muito sexy Quando ela mexe só com dinheiro É nossa dessa A coisa é mais gostosa Que ela deu a conhecer Me alucina Me alucina Me alucina Demorou De ser minha menina Ei, 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 não me engana Você me alucina Ei, 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 não me engana Você me alucina Como eu quero ter você Menina linda, tão linda de se ver Como eu quero ter você Menina linda, tão linda de se ver